Faz, faz, fez e faz O que ninguém foi capaz Faz, fez e faz Toda vez que eu olho em teus olhos E ouço a tua voz Eu fico assim Feito um animal não adestrado Selvagem e feroz Eu fico assim Você tem o cheiro e o tempero Que põe sabor, põe gosto na minha vida Dia e noite sonho com teus beijos E esse amor é minha entrada e saída Você abraçou meu peito E embalou os meus desejos Faz, faz, fez e faz O que ninguém foi capaz Faz, fez e faz Faz, faz, fez e faz O que ninguém foi capaz Faz, fez e faz Toda vez que eu olho em teus olhos E ouço a tua voz Eu fico assim Feito um animal não adestrado Selvagem e feroz Eu fico assim Você tem o cheiro e o tempero Que põe sabor, põe gosto na minha vida Dia e noite sonho com teus beijos E esse amor é minha entrada e saída Você abraçou meu peito E embalou os meus desejos Faz, faz, fez e faz O que ninguém foi capaz Faz, fez e faz Faz, faz, fez e faz O que ninguém foi capaz Faz, fez e faz Se não pirei Vou pirar já Deslizar no teu corpo Te dar um beijo e abraçar É por ti que sou louco É por ti que sou louco Faz, faz, fez e faz O que ninguém foi capaz Faz, fez e faz Faz, faz, faz Faz, faz, fez e faz O que ninguém foi capaz Faz, fez e faz